Então após suas penitências, o Sr. Vishnu apareceu para os Prachetas, ele apareceu no ombro de Garuda. Ele era tão belo que parecia uma nuvem pousada no topo de uma montanha. Ele estava com uma bela veste amarela e seu pescoço foi decorado com a joia caustuba. O esplendor corporal de sua presença era tão belo que dissipou toda a escuridão de todo o universo. Então Sr. Vishnu disse, Meus queridos filhos do rei, estou muito satisfeito com a relação amigável que vocês têm entre vocês. Todos vocês estão engajados em uma ocupação no serviço devocional e isso me deixou muito feliz. Eu vim aqui para dar uma bênção para vocês. Na verdade qualquer pessoa que escuta a história das atividades de vocês conseguirá a bênção que sua vida será mais harmoniosa. Eu predigo que vocês terão um filho que será tão qualificado quanto o Sr. Brahma. Na verdade, os filhos e netos dele irão preencher todo o universo. Saibam que a garota celestial chamada Pralotya deixou sua filha ao cuidado das árvores personificadas. Ela teve um relacionamento sábio-kandu. Naquela época, a deidade predominante das árvores era a lua personificada Chandra. Como a criança foi deixada prematuramente ao cuidado das árvores, a criança passou por muita fome. Então Chandra, para dar o sustento à criança, colocou uma gota de néctar, o néctar da imortalidade, em seu dedo e deixou que a criança o chupasse. Isso fez com que a criança, a partir daquele momento, ela não passasse mais fome como os seres humanos. Já que todos vocês são muito qualificados e obedientes às minhas ordens, eu peço que vocês se casem imediatamente com aquela moça. Meus queridos príncipes, estou tão satisfeito com vocês que, por minha misericórdia, eu permito que vocês desfrutem de todas as facilidades desse mundo. Todas as entidades vivas vivem procurando os prazeres materiais, mas elas não percebem que eu sou o dono original de tudo. E quando elas assim tentam realizar as atividades materiais, elas acabam se frustrando, pois as atividades materiais são temporárias. Após o Sr. Vishnu dizer essas palavras, os pratitas, que estavam tão emocionados, com lágrimas nos olhos, começaram a fazer as mais belas orações ao Sr. Vishnu. Então o Sr. Vishnu partiu daquele local e os pratitas não queriam se separar dele, pois um momento em sua presença fez com que toda e qualquer felicidade nesse mundo não tivesse um significado. O maior prazer já estava em ver Deus frente a frente. Então após algum tempo, os pratitas resolveram sair daquelas águas, das águas do mar. Quando saíram, viu que toda a terra estava tomada por diferentes árvores. Eram tantas árvores que eles não conseguiam ver os planetas celestiais. Na verdade, como eles ficaram muito tempo meditando, 10 mil anos, parece que toda a raça humana havia se extinguido. Isso os deixou muito tristes. Então, assim como o Sr. Shiva, ao destruir todo o universo, abre sua boca e sai uma quantidade ilimitada de fogo dela, da mesma forma os pratitas começaram a queimar todas as árvores. O Sr. Brahma, ao ver o planeta Terra queimando, resolveu ver o que estava acontecendo. E quando ele viu os pratitas, ele falou com palavras amigáveis. As árvores personificadas se aproximaram do Sr. Brahma enquanto ele falava com os pratitas. E elas ofereceram a sua filha em casamento a eles. As áreas que foram queimadas por eles se tornaram locais favoráveis posteriormente para o plantio. E os pratitas aceitaram ela como esposa. Aconteceu que com o tempo, do ventre dela nasceu um belo menino chamado Daksha. Esse Daksha é o mesmo Daksha que na vida passada ofendeu o Sr. Shiva. E devido a isso, ele morreu prematuramente. Logo que cresceu, Daksha se tornou um grande progenitor. E ele organizou todos os outros progenitores do universo a popularem todos os planetas. Os pratitas, satisfeitos com todas as atividades, posteriormente abandonaram seus corpos e foram para o mundo espiritual. Mas, essa parte já é outra história. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Tchau. Obrigado.